Ele é o DJ que esculacha, DJ que esculacha Cria, 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 cria aqui de santa Cria, 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 cria aqui de santa Olha só como elas fazem quando elas ficam cabendo O DJ Rodrigo é o cara do momento É o cara do momento, é o cara do momento Atenção aí neguí, que essa dica aqui não briga Quem comanda a putaria é o mano DJ Rodrigo O cara do momento, o cara do momento, o cara do momento Vai, 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 vai Ele é o DJ que esculacha, DJ que esculacha Cria, 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 cria aqui de santa Cria, 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 cria aqui de santa Olha só como elas fazem quando elas ficam cabendo O DJ Rodrigo é o cara do momento É o cara do momento, é o cara do momento Atenção aí neguí, que essa dica aqui não briga Quem comanda a putaria é o mano DJ Rodrigo O cara do momento, o cara do momento O cara do momento E aí